Oi oi boys and girls, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Piaciesi e está começando agora mais um Meninas Espíritas E só pra avisar, eu tomei esse canal E hoje nós vamos falar sobre mediunidade Tá me dando bagunça esse canal aqui? É isso, Brasil! Agora sim! Oi oi boys and girls, tudo bem com vocês? Mais uma vez tem que ir com o Paulinho Do Galera Espírita Vai, você começou falando o tema então vai Calma Eu to doente, eu devia estar de atestado desse canal Carol, como eu tava falando, as pessoas às vezes usam indevidamente a sua mediunidade E é disso que a gente vai falar hoje O uso indevido da mediunidade Quais vocês acham que são as formas corretas e incorretas de usar a mediunidade? Você já parou pra pensar nisso? Tem bastante gente que faz coisa errada com a sua mediunidade, não tem? É, gente, mediunidade é coisa séria Vamos lá! O que é um médium? Qualquer pessoa que sente influência em maior ou menor grau é considerado um médium Sim Mediunidade nada mais é do que a comunicação entre este plano com o plano espiritual E isso está onde, Carol? Livre dos Espíritos Médicos Errou! Esse não é o livro dos Espíritos? Livre dos Espíritos Ah, você nunca E isso está onde, Carol? Livre dos Médiuns, é claro Quais são as formas incorretas do uso da mediunidade? Primeiro, chaglatanismo É tipo a pessoa que fala que é médium, mas não é médium coisa nenhuma Só fica metendo louco mesmo Tem um irmão junto de ti Só que eu não tô vendo nada, na verdade Ou, você já viram aquelas placas? Traga o seu amor em três dias Lá no Rio tem isso demais Tem muito lá também? Tem, bastante Como que eles fazem os anúncios lá? Não são placas, é tudo escrito em parede Isso Traga o seu amor em três dias É gigante, gente Ou seja, você usa da fragilidade de uma pessoa que está ali apaixonada no crush E daí o crush vai embora Aí você está lá na rua e tal, você vai lá e ler Traga o seu amor em três dias Isso pode? Não, não, gente, isso não vale Usa da fragilidade da pessoa para vender um serviço de traga o amor em três dias Sendo que, gente, houve um barulho aqui Ah, não, ele não Pequenos ajustes funcionaram Esse é um método extremamente incorreto A gente não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém Afinal, vocês acham que bons espíritos estariam de acordo com isso? Não, não, não A maioria das pessoas que vêm com mediunidade, na verdade, é como se fosse uma prova Claro, tem os grandes médiums aí que a gente vê que são os missionários que têm uma missão através da mediunidade Mas nós, seres humanos comuns, que somos médiums, que temos a mediunidade aflorada, alguma faculdade Provavelmente é alguma prova que a gente tem que fazer Ou seja, a gente tem que fazer o uso correto dessa mediunidade e canalizar a nossa energia para o dentro Carol, agora a gente vai para as formas corretas do uso da mediunidade Não que sejam só essas A gente pontuou algumas Primeiro de tudo e mais importante Caridade Se você está utilizando a mediunidade e não é para fazer a caridade, para ajudar o próximo, ajudar as pessoas Vamos repensar Ou se você vê por aí também, gente, usando a mediunidade que não seja para ajudar E quando eu falo ajudar, gente, ajudar não é você consultar o seu futuro, tá? Muitas pessoas ajudam os outros fazendo psicografia, como o Chico fazia Sim De uma carta de um ente querido que já se foi Ou de repente uma mensagem que a pessoa está querendo ouvir Tem aqueles médiuns que trabalham com cura, aplicam passes e realizam operações espirituais Outra coisa muito importante, gente, dai de graça o que de graça recebestes Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo A mediunidade está aí com você Uns tem mais do que outros, né? Só que isso também pode ser tirado Exatamente Se você não faz o uso devido à mediunidade, você tem esse bloqueado Afinal, a mediunidade tem que ser com o JC O cara, nosso brother Carol, tem gente que fala aqui na Bíblia Diz que não pode evocar os espíritos Hum, bem brava Lá no Antigo Testamento, o tio Moisés Faz tempo Faz tempo Ele colocou lá que não pode evocar os espíritos Ok Vamos pensar na época de Moisés Vamos pensar que a galera lá, mano Era hard, entendeu? Tinha que manter a galera na linha Não tinha vindo ainda Jesus para ensinar a lição do amor Ou seja, a galera lá antigamente, na época de Moisés Consultava os espíritos justamente para fazer perguntas úteis Pessoal, deixem aqui nos nossos comentários O que vocês acham de forma incorreta e correta no uso da mediunidade Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Eu quero ver chuva de like nesse vídeo, hein E não se esquece de se inscrever no canal Meninas Espíritas e Galera Espírita Isso mesmo Até a semana que vem Beijos